Você é alguém que está acordando para Deus Para Deus Deus vai na frente, abrindo o caminho Quebrando as correntes, tirando os espíritos Virou! Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Virou! Ele trabalha pra quem dele confia Caminha contigo Virou! Erga suas mãos, joga a mão pra cima comigo, vai! Começa a cantar com muito louvor Eita, povo lindo, meu Deus! Com muito louvor Com muito louvor